Receitas Sadia Arroz Carreteiro de Inverno Ingredientes Uma embalagem de bacon em cubos sadia Três colheres de sopa de óleo de soja sadia Três colheres de sopa de margarina quali cremosa Uma cebola grande picada em cubos Três dentes de alho picados Trezentos gramas de colchão mole cortado em cubos Três tabletes de caldo de carne dissolvido em três litros de água Um gomo e meio de linguiça calabresa defumada sadia em rodelas médias Um gomo de paio sadia em rodelas médias Uma lata de molho de tomate Um pimentão vermelho sem sementes picado em cubos Pimenta verde picada a gosto Louro Orégano E cominho a gosto Sal e pimenta do reino preta moída na hora a gosto Duas xícaras de chá de arroz Dez ovos E um maço de salsa picada Modo de preparo Numa panela grande e baixa Coloque o óleo e frite o bacon Acrescente a margarina e doure a cebola e o alho Junte o colchão mole e refogue Acrescente o caldo de carne e cozinhe Quando a carne estiver macia Quando a carne estiver macia, junte a linguiça, o paio, o molho de tomate, o pimentão e a pimenta verde Tempere a gosto com o louro, o orégano, o cominho e as pimentas do reino Cozinhe por 15 minutinhos Acrescente o arroz e cozinhe até secar a água Verifique se ele já está macio e, se necessário, adicione mais água aos poucos Quebre os ovos sobre a superfície do arroz E mantenha no fogo até que eles fiquem completamente cozidos Polvilhe a salsa e sirva em seguida na própria panela O tempo de preparo é de uma hora E o rendimento, dez porções